Tá rapaziada? Eu vou ler o chat aí galera, só um segundinho Não saiam, vou colocar só a tua menina aqui na live Tranquilidade Relaxado, estou em pé, fala comigo Estou em pé, olha aí o santa guia Melhor né, muito melhor do que ficar em pé Não trouxa Não é mesmo, não é mesmo, fala comigo Parceiro Não, a sessão vai bugar Ah não velho, se acontecer isso comigo Se não der 100% não vai entrar na partida Não vai começar Sério? Não, não, não Fica aqui do meu lado Ai, está acontecendo Está acontecendo Não Não Tá bom Olha aqui do nosso lado Eita, o cara está do nosso lado Nossa, ainda bem que não foi Vai nós aí Vai estar no avião Vai estar no avião Vai estar no avião Vai dar tempo de ver Olha lá Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que louco Tá pega Que louco Nossa, muito bravo, muito bravo Nossa, maravilhoso Epic Games está assim, olha Eu só quero ver O de... Ai, muita neve Muita neve Será que toda partida vai ficar assim? Com muita nevoa? Eu acho que tem Hum, vai atrapalhar a enxergação Hum, muito desprevilegiado Hum, só a squad Quer dizer, do squad Hum, que eventinho Só saíra Supimpa Rapaziada nova aí no canal Se inscreve É nóis Fala, né Epic Games Hum, o cara estava miado Vou dar tua caretada em todo mundo Vou dar tua caretada em todo mundo Ah, não tem Meu Deus Meu Deus Ai, tem cara aqui atrás Atrás, atrás, atrás Meu Deus eu acho que tá a categoria seta vou cair aqui alguém sabe qual está a categoria seta da semana sete eu acho que já peguei toda a explicação tá aparecendo ali ó eu fiz o sugerido já completei todas as semanas realmente muita sacanagem envolvida então mano nossa pampinha azul hoje vai demais olha outra pampo que não digo nossa velho incrível vocês viram agora tem double pump estão duvidando né que tem double pump de novo gostaram 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 fala que tu fala que tu fala que tu ai deixa eu ligar o monitor aqui mano pra ficar como é que lá vocês me avisam eu esqueço muito bonito ouvido vocês acho que tem muita burrito envolvido fiquei com medo sempre que alguém fica me expectando por um tempo eu sempre acho que ela tá vendo se eu vou cair alguma treta entendeu aí sempre que alguém fica me expectando por bastante tempo eu já fico ligado será que eu fico mais safe que é tudo é minha só vou quebrar toda essa torre só por idiotice por dificuldade eu vou me botar de kill não tô ruim de mira deixa esse avião aqui qualquer coisa ah rapaziada quem tiver com dificuldade de fazer aquela destrua um avião no ar bate nele deixa ele bem miradinho e voa com ele depois pula no chão se ele quebra conta eu fiz assim fiz no 5x5 eu fiz no modo tumulto eu consegui acho que 7 categorias no modo só eu completei todos os desafios só que eles lá eu peguei praticamente uma página inteira numa partida só eu fiz no 5x5 não sei do we não sei o que eu fiz só eu fiz então eu fiz um sama é não sei do simplemente oxe indo ou eu muito desprivilegiado esse dano que ele me deu muito desprivilegiado velho aprendeu com o pai né é lógico eu vi o cara de vinho só pensando em rapaz muita burrice envolvida daquele cinzinho muito material meu envolvido oi meu Deus do céu quase que eu trolo batatinha batatinha quando nasce se esparrama pelo espalhama tem muita batata agora parece gente começando a jogar o jogo agora e para algum motivo deve ser que abaixou o preço do preço básico e tal aí ficou mais fácil o pessoal comprar o próprio videogame e principalmente agora tratado de Natal e tal bastante gente que eu tô tô trolando o fino velho outra que tivesse me acertar aquele primeiro que eu tava no sal parceiro no sal mas já fica no sal e eu tá com uma vez que dividir se você pega nem disse aquele carlinha tinha cheio de né não é muita burrice é muito troca sua meu Deus muito troca meu amigo e aí Ah, é um garoto... Afei do isso! Ah... Gol, 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 gol! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Muito good, very nice! Muito good, very nice! Meu bom! É muito ruim quando você... Toma um tiro e nem sabe da onde veio... É podre, velho, quando acontece isso... E aí... E aí... E aí... Oh, solta o batatinha! Fala pra certinha que eu tô gostando! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Meu Deus, cara! Ainda trollei! Também que esse tiro que ele me deu ali não tinha dado duzentos de danos! E aí... 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 Sai daí velho, sai daí O negócio está com medo Deu dó, eu nem vi o nome dele Deu dó, deu dó, deu dó Deu dó